Oi meus amores, a minha dica de hoje é de uma deliciosa pizza de pão. Gente, é muito gostosa, rápido, fácil e deliciosa. Em 5 minutinhos ela fica pronta. Vamos lá aprender? Muito bom! Para essa deliciosa pizza de pão, nós vamos estar utilizando coisas muito fáceis que vocês têm em casa. Claro, pão de forma, mussarela, tomate, cebola, presunto, linguiça e azeitona. E um molho. Vocês podem estar utilizando um molho pronto ou um molho que vocês mesmos vão preparar em casa. Eu preparei o meu molho que eu já tenho aí no canal. Eu vou deixar o link para vocês desse molho aqui. Esse molho é uma delícia! Então vamos lá preparar a nossa pizza. Nós vamos ajeitar o nosso pão de forma no tabuleiro, simplesmente assim, gente. Olha que facilidade, que lanche rápido e delicioso. Claro, né? Senão não dava para ser. Olha, ajeitando o nosso pão de forma no nosso tabuleiro. Vamos colocar o molho aqui de forma que cubra todo o tabuleiro. Olha, até esse pedacinho aqui, que eu já tinha cortado. Agora eu venho com o molho. Que eu falei que vocês podem estar utilizando o molho pronto. Aquele que compra no mercado. Mas eu vou estar utilizando esse, que é o meu molho caseiro, que eu faço em casa mesmo. Então agora a gente cobre todo o nosso pão. A gente molha todo o nosso pão com esse molhinho. Vamos colocando aqui. Depois de ter coberto o nosso pão com o nosso molho, vamos vir com a mussarela e colocar em cima do nosso pão. Assim. Depois que cobrimos todo o nosso pão com a nossa mussarela, agora é só caprichar na decoração. Então vamos lá. Vamos jogar alguns presuntos. Linguiça. Azeitonas. Tomate, cebola e pimentão. Então tá aqui a nossa pizza de pão. Pronta pra eu forno. E agora vamos deixar cinco minutinhos no forno. E vamos fazer e mostrar pra vocês como ficou e provar. Então vamos lá pro forno. Cinco minutinhos. Olhem a nossa pizza. Tirei ela do forno agora. Olha. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Ficou linda. Prontinha. Deliciosa. Agora vamos experimentar. Então vamos provar a nossa pizza. Olhem, gente. Olha isso. Queijinho derretidinho. E vamos provar a nossa pizza. Muito bom. Tirei ela do forno. Tirei ela do forno. Tirei ela do forno. Tirei ela do forno. Obrigado.